O contrato do Tiago Neves, eu vou dar datas aqui, tá? Ele foi apresentado no Grêmio dia 27 de janeiro. No dia 22 de janeiro, cinco dias antes, o presidente Romil deu uma entrevista em que ele disse assim, o contrato será por produtividade com uma situação específica para que ele possa ser renovado. Eu fiquei pensando, a produtividade é normal, por que está em segredo essa situação específica? Eu estou há alguns dias em cima disso, sei que o César Cidade Dias também estava em cima desse assunto. Bom, eu consegui descobrir o seguinte, o contrato de produtividade do Tiago Neves, ele será automaticamente renovado desde que ele atinja um número mínimo de partidas, ele não precisa entrar, número de partidas que ele seja relacionado. Ou seja, se ele ficar no banco de reservas sem entrar, ele é considerado relacionado. Ou seja, para você, torcedor, e eu também, enquanto torcedor que estava pensando, ah, o Diego Souza vai ficar, o Tiago Neves não vai renovar, vai renovar. Ele renova automaticamente, pelo menos por mais um ano com o Grêmio, graças a esse contrato. Por quê? Porque no começo da conversa com o Grêmio, ele exigiu dois anos de contrato, que estavam sendo aceitos pelo diretor executivo Claus Câmara. Dois anos de contrato. Aí voltou para a cúpula e disse, não, não, peraí, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Dois anos de contrato, ele não conseguia jogar lá no Cruzeiro. E aí se voltou para o Tiago Neves, não, não, mas eu só fecho por dois anos de contrato. Esse era o jogador que o Renato queria. Então se fez, digamos, uma maquiada no contrato, em que se colocou uma cláusula em que uma quantidade mínima de jogos que ele fique à disposição, o contrato dele automaticamente estará renovado. E ganhando R$ 400 mil, que é muito mais do que o Jean-Pierre ganha atualmente, mesmo tendo renovado o contrato. Eu nem estou entrando nessa da grana, tá? Tá, mas eu tenho. Estou entrando em quem joga mais bola. E o Jean-Pierre joga mais que o Tiago Neves. É óbvio. E aí é o seguinte, ó. Não, insistindo no Tiago, o Tiago entra e não joga mais do que o Jean-Pierre queria. Se ele entrasse e jogasse, tudo bem. O Bagé deu uma informação que é preciosa. É péssima para o Grêmio, porque eu não concordo. Normalmente os contratos são assim, ó. É 60% ou 70% das vezes em que o jogador entra em campo, ou seja, no segundo tempo, ou seja, titular, que ele entra em campo, o contrato é renovado. Mas tem que entrar. Só concentrar é, de fato, pouco essa cláusula que colocaram, tá? Não pode se relacionar, tá lá. A disposição. Mas aí é o seguinte, aí é o seguinte. Cara, vamos analisar o detalhe do jogo? É o terceiro jogo consecutivo que o Renato tira o Jean-Pierre e o time morre em campo. O time acaba. Ah, o Grêmio ontem estava fazendo um partidaço contra o Vasco da Gama, mas as mínimas chances que teve passavam por ele. E o Renato tira. E a explicação do Renato é por um problema familiar do jogador que já passou. Ele ficou dois, três dias sem poder treinar por uma lesão que foi em setembro. Setembro. Eu estou falando, 20 de setembro foi a lesão do GPR. E ele já voltou há muito tempo. Não tem mínima explicação do que falou o Renato. Eu quero fazer só um contraponto, tá? Como é que funciona isso? Primeiro, o Grêmio contrata o Tiago Neves por convicção. E aí me parece, até pela leitura... Convicção do Renato, né? É, convicção. O Grêmio, né? Porque não dá pra botar a culpa no Renato. Quem assina é o presidente. O Grêmio contrata por convicção. E aí eu quero só fazer um contraponto, porque eu acho que o Grêmio acabou salvando algumas situações e a gente precisa pontuar. O que que acontece? O Grêmio, a primeira proposta lá do Executivo de Futebol foram dois anos de contrato. O Grêmio, quando coloca um ano de contrato através das concentrações que ele seja relacionado para os jogos, o Grêmio faz a única salvaguarda que pode fazer. E aí eu acho que o Grêmio faz bem, que é o quê? Se ele estiver apto para jogar, se ele estiver relacionado, é porque ele não está no DM. Tudo bem, mas eu só discordo o de Tio num ponto. Porque aí, César, talvez seja um caso único no futebol brasileiro de um contrato de produtividade em que não se fala quantidade de vezes que ele entra em campo. A notícia é essa, não é o contrato de produtividade. Mas eu quero, em cima disso, fazer o contraponto. Porque tem gente dizendo que o Renato só escala por isso. E não é verdade. O Renato escala ele porque tem convicção no futebol dele. Então, não, é que é importante um pouco... Convicção errada essa. Pode ser. Mas uma coisa está ligada à outra. Ele precisa estar no banco, daqui a pouco vai se perguntar. Tá, mas por que ele está no banco se ele não entra? Ele não precisa estar... O banco tem 22, tem 22 para jogar. Eu estou te trazendo a informação, ele tem que estar relacionado. O contrato foi não feito, gente. Você tem que dizer a verdade. O que eu quero é só colocar... Eu estou recebendo aqui a informação, não é a primeira vez e já deu problema por causa desse contrato aqui. Desse modelo? Desse modelo. O Cícero, Cícero, teve exatamente... Mas o Cícero não era relacionado, era jogar. Aí é que está. Me passaram o seguinte, é exatamente a mesma cláusula do Cícero de estar à disposição, de participar... A cláusula é o seguinte, participar do jogo. Está lá na cláusula do jogo. Mas as do Thiago não é, e eu vou dizer mais. Eu desafio o Grêmio que mostra o contrato. O contrato do Thiago Neves fala em ser relacionado. O do Cícero falava em participar do jogo. É diferente. Aliás, o presidente Mousel falou que o contrato seria público, né? Antes de fechar o contrato, falou. Nós vamos, inclusive, abrir como é que funciona isso. Talvez fosse um bom momento. Mas, assim, no do Cícero, que no mínimo era a mesma situação, estava ali participar do jogo. E o Cícero disse, não, eu participei. Participar do jogo é estar à disposição. Estou relacionado. E faça. Estou assinando a cláusula. Estou assinando a cláusula. Eu queria só criar, eu acho que o Grêmio, dentro do possível, dentro do risco do negócio, acabou se precavendo das lesões do Thiago Neves. Acho que essa é a intenção do Grêmio. Mas colocar se jogar. Se ele jogar, ele renova. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Eu jamais colocaria o jogar. Porque aí eu estou condicionando... Por que colocar uma cláusula de renovação automática? Não, por que isso? Vamos criar a figura. Mas vamos criar a figura. Exatamente por isso. Porque se ele vai muito bem, esse final de ano custa uma fortuna. O Grêmio tentou se precaver. O futebol é assim. O futebol, infelizmente, é assim. É um jogo que tu tem que arriscar. O que o Grêmio tentou fazer? Se ele vai muito bem, ele é titular. E aí tu bota 60 ou 70%. Aí ele não vai bem, ele fica dois anos. Não, se ele não for bem agora, por exemplo, o Grêmio pode tentar fazer uma negociação. Mas é uma jogada de risco. Num jogador de risco. Mas ninguém queria ele, César. Qual era a concorrência que o Grêmio tinha? Quem é que paga 400 mil para um cara de 35 anos? E fazendo tudo o que ele fez no Cruzeiro? Quem é que paga 400 mil para um cara de 35 anos? O Grêmio pagou um milhão pelo Diego Tardelli, que tinha 34. Ah, e foi errado, né? Por um contrato de 3 anos. E foi errado, né? E foi errado. Então não aprendeu com ele. Não, não. Aí que tá. Eu acho que são contratos completamente diferentes. O contrato... Podemos pegar esse paralelo para pegar o raciocínio. Diferente dos dois errados. O Diego Tardelli era um contrato de 3 anos que tu tinha que pagar, independente de ele jogar ou não. Tudo bem, mas... Esse aí tu diz o seguinte, olha, se tu for relacionado, eu acredito no teu futebol. Se tu sair do DM, tu vai jogar. E é o que ele tá acontecendo. E o que a gente precisa fazer nesse momento? E aí eu acho que... Rezar. Não. Eu acho que a gente precisa fazer o que o Renato tá fazendo. Tirar o GPR do time. Eu, enquanto granista, não vejo outra alternativa. Eu só não gosto da ideia de tirar o GPR, que acho que o GPR é um jogador que precisa de confiança. Só que eu acho que o Renato tem que botar o Thiago. Tem que ter insistido no Thiago. Tem que mudar o regulamentão, jogar com 12. Não, tem como ser. Tirar um desvolante. César, César, o GPR precisa de confiança. Tirar um desvolante pra botar o Thiago. César, o GPR precisa de confiança. O GPR tá sendo o melhor jogador do Thiago. O GPR tem uma coisa, deixa ele em campo. Ponto. Deixa ele em campo. O Cudê do outro lado, lá, é 40 do segundo tempo, ele ali, não mexe nada. E o Renato aos 15, aos 17, pra ser mais justo, vai lá e tira o GPR. São recorrentes. São recorrentes. No próximo jogo, em algum momento vai sair o GPR e em algum momento vai aparecer o Tassiano lá. Cara, é a mesma coisa.